Mais um blend de informações do mercado da bola aqui no Café do Setorista e nós vamos falar sobre Marcelo no timão, Soteudo no timão, Soteudo voltando ao Brasil. Nós vamos checar tudo isso e eu vou trazer informação para você na temperatura certa. Vamos falar também do Petros voltando ao futebol brasileiro. Lembra do volante Petros? Pode voltar ao futebol brasileiro. E ainda, e ainda nesse vídeo, vou trazer mais informações sobre a possível renovação de Cássio no Corinthians. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos das notícias do mercado da bola, eu quero dizer que esse vídeo aqui tem o apoio do jornal Diário do Litoral, o nosso querido DL. E você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista. Visite também o YouTube do Diário do Litoral, o canal do YouTube do DL, tá certo? Esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade, 100% arábica, gourmet, especial. Peça o seu pelo delivery, reidocafé.com.br. Já que falamos de Rei do Café e Diário do Litoral, eu vou começar a falar do Petros. O que tem a ver? É que o Santos fez uma proposta oficial ao Petros, tá? Segundo meu amigo Jorge Nicola, essa proposta foi feita com alto salário, um bom tempo de contrato, e seria um dos grandes reforços na visão da diretoria Santista para a temporada 2021. Mas não deu tempo, porque o Petros só rescindiu o seu contrato agora com o Alnasser da Arábia Saudita. O jogador está livre no mercado, agora quer voltar ao futebol brasileiro, e aí os clubes que estiverem interessados no Petros podem fazer proposta, é claro, para a temporada 2022, já que o mercado, o mercado aqui, a janela de transferência, já se encerrou. Então essa é a informação referente ao Santos. Santos tentou o Petros, aliás, o Petros é um sonho antigo do Santos, desde a época de Corinthians, antes dele ir para o São Paulo, o Santos sempre sondou o volante Petros, mas agora não vai conseguir para essa temporada, é claro, quem sabe para 2022 o Santos retoma aí as negociações e as conversas com o Petros, ou qualquer outro clube brasileiro, porque agora é só pagar luvas, pagar o salário, e o jogador está livre no mercado. Você gostaria do Petros no seu time? Você, torcedor do Santos, o Santos que fez uma proposta ao volante, e você, torcedor de outro clube, você gostaria de ver o ex-volante de Corinthians e São Paulo no seu time? Comenta aqui embaixo, que nós vamos seguir falando muito de mercado da bola. Falando de Corinthians agora, eu trouxe informação com exclusividade ontem, que o Corinthians e o Cássio iniciaram uma conversa para a renovação contratual. É claro que não existe nada oficial, não está nada encaminhado, foi apenas uma conversa. Eu apurei algo novo para essa matéria de hoje aqui, para esse vídeo de hoje, que o Cássio que iniciou essa conversa, partiu do Cássio querer essa renovação. O Corinthians também demonstrou o interesse, e provavelmente, se tem o interesse do Cássio, se tem o interesse do Corinthians, o Cássio é um grande ídolo do Corinthians, e se tem o interesse do Timão, essa renovação vai pintar. Informação que eu apurei, é que no início das conversas, o que foi cogitado é um contrato de dois anos. O Cássio então ficaria no Corinthians até o fim de 2024. Lembrando que o atual contrato, o atual vínculo do Cássio com o Corinthians, vai até dezembro de 2022. Renovando por mais duas temporadas, ele ficaria até o fim de 2024. Informação exclusiva aqui do Café do Setorista, Cássio iniciando conversas. Repito, porque aqui é na temperatura certa, e a gente é sempre bem honesto com vocês. É apenas uma conversa inicial entre o goleiro, alguns dirigentes do Corinthians. O Cássio tem uma afinidade muito grande com a diretoria corintiana, e cogitou-se dois anos, tudo bem, parece que não vai ter problemas nenhum. E o Cássio, a gente não sabe quando, mas deve assinar a renovação contratual com o Corinthians. O Corinthians não precisa ter pressa também, porque o contrato dele vai até o fim da próxima temporada, no meio do ano pode assinar um pré-contrato. Então o Corinthians acredita aí que até o final do ano, início da temporada 2022, pode estar sacramentando a renovação de contrato com o Cássio até o final de 2024. Você concorda, torcedor corintiano? Quero o seu comentário aqui embaixo também, o que você acha de Cássio por mais dois anos no Corinthians, por mais três, porque tem mais um ano ainda de contrato do atual vínculo, seria mais três anos, claro que a renovação por mais dois. Comenta aqui embaixo, Cássio, até o fim de 2024 no Corinthians, se você concorda ou não a permanência e a renovação do ídolo corintiano. Ainda falando de Corinthians, a pergunta que mais me fazem nas lives, no programa Café da Fiel, que nós temos aqui de segunda a sexta-feira, às 18 horas, o programa que só fala de Corinthians e que mais cresce no YouTube falando do Timão, a pergunta que mais me fazem é e o Marcelo? Vem para o Corinthians na temporada 2022? É bom lembrar que o Marcelo é um jogador que está encostado praticamente no Real Madrid, jogou apenas um minuto nessa temporada, nessa atual temporada, é um atleta que perdeu espaço no Clube Merengue, tem contrato com o Real Madrid até o meio da próxima temporada, até junho da próxima temporada, quer dizer que ele pode assinar um pré-contrato já em janeiro com qualquer clube, informações que a gente recebe é que ele quer voltar ao futebol brasileiro, a prioridade do Marcelo vai ser o futebol brasileiro. É bom lembrar também que outros clubes da Europa demonstraram interesse pelo jogador, é um atleta que fez um sucesso tremendo, teve uma carreira vitoriosa no Real Madrid, na Espanha, e o Fernebache da Turquia já foi o primeiro, sempre o Fernebache, foi o primeiro já a demonstrar interesse pelo Marcelo, mas tudo indica que ele quer jogar no futebol brasileiro, a prioridade do Marcelo é retornar ao Brasil. E aí você pergunta, mas e o Corinthians? O torcedor do Corinthians tem perguntado muito, o assunto do Marcelo está muito vinculado ao Corinthians, nós vamos checar a informação que eu tenho que não existe nenhum contato, não existe nenhuma negociação, não existe nenhuma conversa, e por enquanto não existe interesse. A diretoria corintiana entende que o clube está bem servido na posição, não é à toa que renovou o contrato com o Fábio Santos até o fim da próxima temporada, o contrato dele ainda ia se encerrar no fim deste ano, e foi renovado até o final de 2022 do Fábio Santos. Se tem o Fábio Santos, tem o Piton, tem outros jovens, o Biro, que é uma grande promessa, o Reginaldo, tem o Léo Santos também, que não é o zagueiro, é um lateral que atua no sub-20, o Corinthians acredita que está bem servido na lateral. Eu vou dar a minha opinião, sempre dou minhas opiniões no vídeo, não fico em cima do Moro. Eu acho que o Corinthians se precipitou em renovar o contrato com o Fábio Santos, porque o que você vai pagar para o Fábio Santos já paga grande parte do que o Marcelo pode querer no retorno ao futebol brasileiro. Porque se o Willian não foi tão caro assim como a gente imaginava, por que o Marcelo vai ser tão caro dessa forma? Então eu acho que existia sim uma possibilidade do Corinthians poder investir no Marcelo. É claro que aí fica a questão realmente do Silvinho, da comissão técnica da diretoria, entender se precisa ou não. Eu acredito que hoje o Corinthians tinha que apostar mais nos jovens. Eu sou a favor do Piton como titular e outros jogadores irem aparecendo. Mas o Corinthians renovou com o Fábio Santos e para mim isso impede, porque o Fábio Santos não tem salário baixo não, gente. Entendeu? Então isso impede também de você investir em outro lateral. Para que você vai contratar o Marcelo e deixar um veterano na reserva, que é o Fábio Santos, com um alto salário e aí os jovens que estão atrás? Então eu acho que isso acaba impedindo aí e também acabando com o sonho do torcedor corintiano de ter o Marcelo na próxima temporada. Eu sei que o torcedor vai continuar me perguntando e eu vou continuar atualizando a torcida corintiana a todo momento. Se mudar alguma coisa, nós vamos trazer as informações aqui no Café do Setorista. Comenta aqui embaixo, torcedor corintiano, você gostaria do Marcelo no seu time? Eu acho que sim. Vocês estão perguntando bastante. Fala também da renovação do Fábio. Qual deveria ser o planejamento do Corinthians para a lateral esquerda? Eu quero o seu comentário aqui no vídeo, tá certo? Encerrando esse vídeo para falar do baixinho Soteudo. Isso envolve o Corinthians também. Envolve o Corinthians não é por causa de mim não, tá? Ah, o Samir está falando do Soteudo. Quem está falando do Soteudo é um site chamado Vavel Brasil. Desculpe, o site eu não conhecia, tá? Não estou falando isso com ironia nenhuma. Apenas não conhecia realmente. Vocês conhecem o meu estilo também. Eu não fico procurando coisa por aí. E o site diz que o Corinthians negocia a contratação do atacante venezuelano de 23 anos. O site diz que o Corinthians teria entrado em contato com os representantes do Soteudo para saber da possibilidade de um empréstimo, né? Porque o contrato dele com o Toronto do Canadá vai até dezembro de 2024. O Soteudo está insatisfeito. Isso eu já gravei um vídeo aqui, já é informação nossa aqui. O Soteudo está insatisfeito, não gostou, não se adaptou ao Canadá, não se adaptou ao seu atual clube. O time vivia uma fase bem ruim, aliás, na temporada. E o Soteudo não gostou, quer voltar ao futebol brasileiro, quer sair de lá e a prioridade é voltar ao futebol brasileiro porque ele foi muito bem no Santos. A gente sabe que os valores para contratar o Soteudo não são valores baixos, não, porque o time canadense já pagou seis milhões de dólares para ficar com o atleta, envolvendo todo aquele embrólio com o Santos. E o Corinthians, por exemplo, que o torcedor fica perguntando, e o site aqui, Vaveu Brasil citou, o Corinthians não faz esse tipo de negócio no mercado, de chegar lá e falar quanto que é? Vai pagar seis milhões pelo Soteudo de dólares? Não vai pagar, esquece. O Corinthians não vai pagar. Aliás, se não pagar seis milhões de dólares pelo Soteudo, eu até concordo. Eu acompanho o Soteudo também de perto no Santos. Eu acho que é um investimento um pouco arriscado. Agora, se o jogador estiver livre, se vier por empréstimo, se for pagar luvas e salários, com certeza vale. É um bom jogador que atua em qualquer time aí, brincando, né? Titular do futebol brasileiro. Então, vamos aguardar para a gente saber o futuro do Soteudo, mas certamente o nome dele vai estar envolvido aí no mercado da bola, na próxima janela, envolvido com o nome de vários clubes brasileiros. Flamengo já foi citado, Atlético Mineiro, Palmeiras. O Santos sempre vai estar na pauta porque o Soteudo tem aí um carinho especial pelo Santos. Falam do Corinthians, vamos aguardar. O Soteudo quer deixar o Toronto, mas é claro, tem contrato lá longo, até o fim de 2024, vai precisar ter um empréstimo ou qualquer outro tipo de negociação. Vamos aguardar. Você gostaria de ter o Soteudo no seu time? Informação que eu tenho para o torcedor corintiano que não tem nada também entre Soteudo e Corinthians, tá bom? Assim como o Marcelo. Aqui eu estou checando tudo e trazendo a informação da temperatura certa para você. Falam também no Flamengo. E o flamenguista? Gostaria de ter o Soteudo lá? Enfim, são vários clubes aí que poderiam contar com um baixinho venezuelano, enfrentou a seleção brasileira recentemente e fez aí um grande sucesso com a camisa 10 do Santos. Enfim, deixe seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Estamos chegando a 50k, 50 mil inscritos no canal com seis meses de canal. Agradeço demais a audiência, a moral que vocês têm dado, a credibilidade que vocês têm nos dado, tá certo? Não se esqueça também de dar uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista. São quatro planos, seja membro do canal. Os planos são Cafézinho, Café, Cafézão e Café Especial. Esses dois últimos dão direito a você a participar de Mesa Redonda comigo, hein? O Café na Mesa. E a gente fala muito de futebol, muito de Corinthians. Tem sido sensacional o nosso Café na Mesa e hoje tem Café na Mesa às 22h. Conto com a sua audiência, tá certo? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!